Tomar no cu, mas calma, o OB tá aí, o OB tá aí, o OB tá aí, o OB tá aí. É o ICE. Será? Será o OB? Esse OB é cabuloso, meu irmão, o OB é cabuloso? O cara que enxuga a sangue vai ficar de vacilo, é? Falei que é o ICE? O cara que enxuga a sangue é a peste, meu irmão. É, eu falei que é o ICE. Bora, meu irmão, deixe com essa merda aí, dá pra ele logo aí que a gente quer saber o que que tá acontecendo.